O objetivo desta conferência de imprensa é dar a conhecer a proposta de resolução que o PS Madeira dos Deputados da Assembleia Municipal, uma reunião que vai decorrer de imediato, sobre as transferências do Governo, da República e da Região para a Câmara do Funchal. Nós temos acompanhado este processo controverso das transferências de verba do Estado para as Câmaras da Região, que tem origem na redistribuição das receitas do IRS Nacional. A posição do PS é muito simples, nós apoiamos aquilo que a lei estipula. No entanto, quando há várias interpretações, nós apoiamos a interpretação mais favorável à região, independentemente, mais favorável à região e também temos consciência que vai favorecer toda essa disponibilidade financeira as populações madeirenses. Esta posição de princípio não impede um juízo sobre a justiça das normas previstas, nem tampouco o rigor e a transparência com que elas são aplicadas por parte das autoridades regionais e municipais. Acontece que em 2009 o Governo da República teve posições controvérsias relativamente a esta situação. O Ministério das Finanças achava que as verbas do IRS Nacional se encontravam vedadas aos municípios das regiões, decorrente da aplicação da nova lei das finanças locais. E a Secretaria de Estado da Administração Local tinha uma visão diferente. Ora, acresce também que o Ministério das Finanças alterou as regras do jogo, o que também viola o princípio da estabilidade e da gestão da coisa pública. Nestas circunstâncias, os membros do PES terão que apoiar a posição mais favorável para a região, ou seja, impor ao Governo da República que aquelas transferências sejam executadas. Simultaneamente, também, exigimos que estas transferências financeiras que o Governo Regional deve às Câmaras também sejam executadas, porque temos conhecimento, através do Orçamento da Câmara de 2011, que há uma dívida na ordem dos 3 milhões de euros. Portanto, concluindo este projeto de resolução, propõe que esta Assembleia inste a Câmara, por todos os meios que têm ao seu alcance, que exija uma reposição das verbas do Governo da República e, simultaneamente, também, uma reposição dessas mesmas verbas do Governo Regional para esta Câmara.